Mas é, isso fez com que eu tivesse, eu fosse criando um desprezo gigante e não só pelo feminismo, porque as pessoas não gostaram que eu crie um curso chamado Clube Antifeminista. Ah, porque você criou um clube antifeminista. Olha as pessoas, elas diziam assim, tem que ser clube antifeminismo, não clube antifeminista. Olha a ilusão de novo do brasileiro. Não existe feminismo andando por aí. Feminismo você não encontra na rua, você só encontra feminista. É jurista, Débora Duprá, é Márcia Tiburi, filósofa, é Érica Cocay, parlamentar. O feminismo, ele não existe em lugar, não está em lugar nenhum. Ele só pode se... é como uma manifestação demoníaca. O demônio vai entrar dentro do corpo de alguém, do Zé, da Maria, pra poder manifestar sua... E eu vou ter que... eu vou ou não vou amarrar a Maria se ela vier endemonhada pra cima de mim? Eu vou ter que amarrar a Maria. Eu não vou poder deixar a Maria só. Então, o feminismo é como se fosse uma possessão ideológica, ele só vai se manifestar através de pessoas. E quem me perseguiu foram pessoas. Não foi o movimento feminista em tese. Por quê? Olha como isso é sério. E eles perseguiram a sua pessoa. Minha pessoa. Não as suas ideias. Nessa época da faculdade, você já era antifeminista? Ou você estava estudando? Como é que surgiu isso aí? Eu queria estudar o movimento feminista. Veja, olha a ilusão do brasileiro. Eu pensei... burra, né? Porque a culpa é minha, o professor lá tinha avisado. Não, não, é o jovem. O jovem, né? Mas eu pensei o seguinte, eu vou aprender feminismo na universidade. Eu sabia que eu não era feminista, mas eu não sabia quão ruim era o feminismo. Por exemplo, eu tinha lido Simone Bová, Beth Friedman, eu achei tudo horroroso. Dei uma entrevista para um podcast católico na época, em 2013, em agosto de 2013. E falei, olha, Simone Bová é uma aliciadora de menores. E isso já me dá um indício de quem são as grandes mulheres do movimento feminista. E eu falei só sobre isso, mas o que eu queria no mestrado? Olha a ilusão do burro. Eu queria aprender. Não é para aprender lá. Você não vai lá para aprender, você vai lá para produzir conteúdo que você sequer aprendeu o suficiente para reproduzir. É um sistema de retroalimentação. Esse aqui é o seu orientador. Ele vai derrubar dentro da sua tese a versão dele. Se você fizer usar um autor ou uma versão que ele não conhece, provavelmente ele vai dizer, ah, mas por que você está dando tanto foco nesse autor? É um sistema de retroalimentação. Aí você publica um artigo científico, ele é coautor, mas ele não escreveu nada, foi você que escreveu. Ou o contrário, e assim você vai criando um látis de 28 páginas, 50 páginas de látis de um sistema retroalimentativo. E eu pensava o seguinte, se eu chegar lá, eu tinha uma disciplina de gênero. Sabe o que o professor vai fazer? A gente vai chegar lá e ele vai me explicar tintim por tintim. Quem é John Scott? Quem é Judith Butler? Como surgiu, quem é Alfred Kinsey? Como surgiram as pesquisas? O que é psicossexo? Ele vai me ensinar feminismo. Depois que eu souber bastante o que é feminismo pelas próprias feministas, elas mesmas vão me ensinar, eu vou saber como elas pensam. Porque eu queria fazer, fundamentar, eu não tinha um plano pra 5 anos, eu tinha um plano pra dar em 25 anos. Você queria fazer o caminho reverso. Você queria aprender primeiro, até poder criticar. É, isso que eu queria. Mas não, você já chega lá, você não é permitido perguntar. Foi a primeira coisa que eu percebi. Tudo é dado como pressuposto. Por exemplo, a igreja católica é misógina. Isso é pressuposto. Eu não posso perguntar. O trabalho que a gente teve que apresentar, o professor designou um tema pra cada um e tinha que escolher um livro, né? E aí o que eu escolhi, o Nucos por Amor ao Reino, esse livro, escolhi não, né? Que era o livro que tinha lá, né? As opções que tinha. Ele falava sobre como São Tomás de Aquino era misógino, por causa daquelas questões de que mulher menstruada não podia ser velada dentro da igreja. Enfim, as coisas da época, né? De São Tomás. Então, não houve uma discussão sobre será que esta afirmação está tirada do contexto? Será que São Tomás reproduziu o pensamento filosófico da época? Será que a igreja ainda pensa assim? Será que há... Não, era um pressuposto. Tudo estava pressuposto. Eu não queria que me entregassem a informação. Eu queria que me mostrassem como foi construído esse argumento. Como as feministas chegaram à conclusão de que São Tomás é machista. Foi assim, assim, assim. Então, quer dizer, foi uma decorrência das suas experiências pessoais, né? Também. E aí a linguagem... E aí a linguagem... E aí a linguagem... E aí a linguagem...